Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Etonageek e olha só, hoje nós vamos falar sobre o mundo que não é aberto de Pokémon Legends e mais novidades. Então, vem comigo e assista até o final do vídeo. Olá pessoal, eu sou o Felipe e bem-vindo a Etonageek. E se você gosta de conteúdo sobre Pokémon, tanto Pokémon Knight, Pokémon Brilliant Diamond, Shiny Pearl, Pokémon Arceus e até Animal Crossing, então é só se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Então pessoal, olha só, desde que surgiu o primeiro trailer de Pokémon Legends Arceus, lá em fevereiro, com aquele trailer grandioso que lembrava muito, 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 muito Breath of the Wild. Hoje, todo mundo criou uma expectativa enorme de que o jogo seria mundo aberto. Sim, até eu também achei, eu acho que toda a comunidade achou que o jogo seria de mundo aberto, né? Até pelo modo de como as imagens eram mostradas, de como Sinnoh era mostrado. E durante os outros trailers, nós vimos mapas, vimos mapas com áreas divididas, então ficou sempre essa dúvida realmente se seria mundo aberto ou semi-aberto. Mas agora, durante uma entrevista, a Pokémon Company parece que realmente confirmou que o jogo não é mundo aberto. Olha só o que foi dito. É que a Pokémon Company enviou a Kataku uma declaração confirmando a estrutura de Monster Hunter em Pokémon Legends Arceus. Em Pokémon Legends Arceus, Jubilife Village servirá como base para missões de topografia. Depois de receber uma tarefa ou um pedido e se preparar para a sua próxima excursão, os jogadores sairão da aldeia para estudar uma das várias áreas abertas da região de Rissui. Depois de terminar o trabalho de pesquisas, os jogadores precisarão retornar, precisarão retornar mais uma vez para se preparar para a próxima tarefa. Estamos ansiosos para compartilhar mais informações sobre como explorar a região de Rissui em breve. Então pessoal, foi dito, não será mundo aberto. Vai ser muito parecido com Monster Hunter. Quem joga Monster Hunter Stories 2 sabe como funciona. O mundo, quando a gente abre o mapa, realmente é um mapa grande, mas nós não podemos ter acesso a todos os mapas. Nós vamos ser restritos a áreas do mapa em certas missões. Nós vamos lá, fazemos a missãozinha naquela região do mapa, depois a gente volta, se concluiu e assim poder prosseguir para a outra parte do mapa. E assim interligando uma com a outra. Provavelmente vamos ter paredes invisíveis. Até em Monster Hunter tem paredes invisíveis. Imagina Legends, claro que vai ter paredes invisíveis. E isso eu acho bem tosco. E aí tem como diz, a maioria das informações que apontam para que a aventura vai ser no estilo Monster Hunter Stories, vem na Pokémon Direct de agosto, né? Quando o narrador do vídeo fala, Enquanto a câmera vagueia lentamente sobre a cidade rústica, Jubilife é o ponto central do jogo. E a partir do qual os membros da equipe Galaxy Expedition partem para estudar a região e seus pokémons. E é aqui que você aceita missões de NPCs, retornando quando o trabalho estiver concluído. Essas missões são chamadas de excursões de pesquisas e enviam você a várias áreas da antiga Sinnoh. Que é a região de Rissui. O mapa no vídeo mostra diferentes áreas destacadas em verde. Isso sugere que em vez de um grande mapa aberto, a região é dividida em séries de grandes áreas de jogo. Olha só aqui como a gente pode ver no mapa. Tem essa linha aqui, talvez essa vai ser a primeira região. Que a gente vai vir aqui na vila, que tem até o bonequinho aqui. Tem aquela... Essas que representam a casa, que talvez seja o rancho aqui embaixo. Onde os nossos pokémons vão ficar. E aqui a gente parte em direção a essa área do jogo. E não pode acessar nada que está aqui. Ainda mais que tem essas nuvens em cima. Talvez essas nuvens escondam lugares da Cresselia. Lugares de pokémons míticos e lendários. Mas, por enquanto, o começo do jogo se resume apenas a essa área. Lembramos muito a Wide Area. Área de áreas pequenas. Mas será claro que o jogo será muitas vezes muito maior do que Sword of the Shield. Do que a Adyera. Do que Islands of Armor. Do que Kavtundra. E o narrador ainda continua dizendo. Suas excursões fora da aldeia começarão para a preparação de um acampamento base. Este é outro elemento básico da experiência Monster Hunter. E é só. A nossa preparação, como o próprio narrador diz. Começa em um acampamento base. Igual os do Monster Hunter. Que a gente vai preparar os itens que nós vamos utilizar na missão. E depois a gente volta. Acho que caso a gente morra, a gente volta para esse lugar aqui. E aí, tudo isso mostra, aponta que o jogo não é mundo aberto. Mas sim uma série de grandes regiões conectadas. O sistema de acampamento sugere que não seremos capazes de caminhar perfeitamente entre as regiões. Em vez de ficarmos limitados à área para a qual nossas missões nos levam. Embora essa notícia tenha deixado muita gente triste ou decepcionada. Porque algumas pessoas até fizeram pré-compra. Achando que esse jogo era de mundo aberto. Isso não vai tornar o jogo ruim. Só foi uma expectativa que foi quebrada de com força. Porque todos os lugares se falavam que esse era o primeiro jogo de mundo aberto de Pokémon. O primeiro jogo que os fãs mais desejavam. E aí foi quebrado. Talvez ainda esteja caminhando para um futuro mundo aberto em algum dia. Mas não vai ser agora. Infelizmente. Porque os jogos de spin-off é onde a Pokémon pode inovar. Pode reinventar jogabilidades. E aqui eles desperdiçaram uma oportunidade de fazer o mundo aberto real. Aqui no tweet do John Merrick. Colocando o debate sobre o mundo aberto do Pokémon Legends Arceus de lado. Vamos dar uma olhada em uma das 5 áreas abertas que conhecemos. Obissão de Fuse Land. Esta área tem 34 sub-áreas diferentes dentro dela. Para comparar. Wide Area tem 18. Island of Armor tem 17. E Crow Tundra tem 15. Vamos olhar aqui a imagem grande. Daqui as várias áreas. O jogo é grande. Embora ele não seja o mundo aberto. Mas aparentemente. Olhando pelo mapa. Ele parece ser um jogo grande. Espero que não seja um grande vazio. Um simulador de walking. Que a gente vai ficar só andando. Andando. Espero que tenha muitas coisas para fazer e recolher. E também aqui no mapa mostra locais. Onde a gente vai recolher talvez berries. Popcorns. E estou vindo a uma caverna. Talvez tem áreas de caverna para a gente entrar. Fazer dungeons. Não sei. Eu não sei o que esses símbolos de música podem representar. Aqui tem Hurtwood. Talvez locais de Pokémon. Aqui talvez locais de pedra. Enfim. Parece que vai ser um jogo bem rico. A gente precisa de mais informações. E aqui no tweet da Central Leaks. Eles postaram. Que ainda haverão. Cerca de 20 novos Pokémons. E formas para serem reveladas. Então parece que os rumores. Os leakers ainda dizem. Que vão ter mais uns 20 Pokémons. Sim é um número realista. A gente lógico que não esperava. Que fosse mais 100 Pokémons novos. E também se fosse só uns 10. Também seriam pouquíssimos. E eu estava apostando no máximo 15. E aqui realmente está em volta disso. Por volta de 20, 15. Eu acho que é um número. E a Pokémon Compra é bem esperta. Porque embora o jogo seja uma coisa totalmente nova. Tem muitos pontos repetitivos. Que já vimos em jogos anteriores. E a forma de eles inovarem. E fazer as pessoas migrarem para esse jogo. Quererem comprar. Principalmente pessoas da saga Core. Que estão acostumadas com batalhas contra treinadores. Modos competitivos. É trazer esses Pokémons novos. É uma estratégia muito boa. Para fazer com que as pessoas queiram comprar. Não só para ter essa experiência nova. Que talvez não seja lá essas coisas. Mas que sim para pegar esses Pokémons. Estamos falando de pessoas que estão jogando Pokémon competitivo. Que jogam Pokémon apenas para o competitivo. Se eles forem comprar Arceus. É pelos Pokémons novos. E como esses Pokémons novos. Podem ser usados no competitivo. Já a galera casual que no começo do jogo. Achava que elogiaram tanto esse jogo. Para ele ser um jogo de mundo aberto. Focado em história. Até agora eu não vi nada focado nessa história. Se falava muito. De que Pokémon Arceus ia falar sobre a origem. Dos Pokémons. A origem de Pau. Que é de Auger. Arceus. Nascimento do Mundo. Que ia ser um jogo focado em bastante história. Até agora. Nos trailers. Pode até ter. Eu acredito que não. Porque vem da Gaming Freak. Mas. As pessoas acreditavam muito nisso. Estavam botando o jogo lá em cima. Hypando o jogo. Porque ele é um jogo de mundo aberto. Focado em história. E até agora. Tudo está sendo cortado. Não sai sem mundo aberto. Focado em história. Até agora eu não vi nenhuma história. Demais nesse jogo. Apenas uma. Wild Area. Grande. Uma Safari Zone. Gulmertizada. Onde nós vamos ter. Vários modos de captura. Que isso é muito legal. E também batalhas. Pokémons contra pokémons. Mas eu não vejo até agora. Nenhuma história surpreendente. E reveladora. Do mundo pokémon. Ainda acredito. Que o Brilhante Diamond. Shining Pearl. Tem uma história mais rica. Da mitologia de pokémon. Enquanto Arceus. Enquanto as pessoas acreditavam. Que teria uma história. Também fascinante. Acho que a história vai ser. Bem. Bem. Bem pobre mesmo. A nossa história se resume. Em completar a primeira Pokédex. De Sinnoh. E beijinhos. Vamos encontrar. Algumas dificuldades. No meio do jogo. Com essas frêneses. Então é esse tipo de história. Que nós vamos encontrar. Essa dificuldade. Que nós vamos ter. Em completar a Pokédex. Mas basicamente. O que foi mostrado. É só isso. Pode ter mais coisas. Claro que pode ter. O jogo só vai sair em janeiro. Mas a gente está julgando. Pelo que já foi mostrado. E é isso pessoal. Eu vou comprar. Pokédex. Sim. Vou trazer gameplays. Eu estou louco para jogar. Embora ele não vai ser. Aquele jogo sonhado. De Pokémon. Que todo mundo. Até eu mesmo. Queria que fosse. Um jogo aberto. Com batalhas. Com uma história legal. Ainda não foi entregue dessa vez. Eu não acredito. Que a Game Freak. Vai entregar um jogo desse. Tão cedo. Para a comunidade. Agora. Quando ela fizer parceria. Com outras empresas. A gente pode criar expectativas. Mas gente. Criar expectativas. Com jogos de Pokémon. Feito pela Game Freak. Olha só. É muito Alice. Então pessoal. Eu espero vocês. No próximo vídeo. Não se esquece. De se inscrever no canal. Para não perder mais nenhum vídeo. De conteúdo. De opinião. E até. A próxima pessoal. E kisses. E bye bye.